Eu fiquei bem honrada de ser convidada pelo Diogo. O Diogo, Naldo, é esse cara da comédia. Um dos primeiros que, assim, não desistiu, mas também não virou um Danilo, não virou um Porchat. Várias vezes a gente achou agora, o Diogo estoura. Não foi. Acho que agora até já passou um pouco da hora, sabe? Acho que, pra ser clara, acho que o Diogo está para a comédia, assim como o Ciro Gomes está para a política, sabe? É mais ou menos essa lógica.